O Parque Olímpico de Stratford foi instalado em uma região que antes era degradada, poluída em Londres, na parte leste da cidade. Dos 14 bilhões que custearam as Olimpíadas, parte foi empregada aqui para revitalizar a região. E um novo polo de desenvolvimento foi criado, com a instalação de equipamentos olímpicos, como estádios e também melhorias na infraestrutura, no transporte, moradia e também no comércio. A ideia é que essas benfeitorias fiquem para a população local após os Jogos, que terminam em 12 de agosto. O legado desses Jogos Olímpicos podem ultrapassar as fronteiras da Inglaterra e ajudar o Brasil a elaborar, organizar a próxima edição dos Jogos Olímpicos, na cidade do Rio de Janeiro, em 2016. De Londres, Daniela Almeida. Legenda Adriana Zanotto